Aqui a belezinha que chegou aqui para consertar do amigo China, vizinho aqui de casa, perna de pau né amigo China, olha aqui ó desse tamanho aqui ó, vixi é grande, quase não dá para enquadrar na câmera aqui ó tão grande que é ó, uma skill de 9,6 volts com tração aqui de 1 até número 5 de toque já vem aqui com a chavezinha aqui de blind ó com a fenda e uma estrelazinha aqui ó, todo ferrojado fica aqui ó veio parada de tudo você aperta aqui não funciona nada olha aqui a skill 9,6 volts parada de tudo, acho que é a bateria agora só que ele perdeu o carregador que isso aqui ficava numa base de, uma basezinha para carregar e o cara deu a ele, ele ganhou e está faltando quer botar para sonar e com certeza a bateria está ruim aí está aqui marcando negativo, positivo aqui ó negativo, positivo já passei aqui o multímetro e não está dando nada em comparação a minha que eu tenho aqui olha para aqui, a minha é essa daqui, olha para aqui o tamanho da minha e o tamanho da dele a minha é 12 volts, está vendo aqui de lado ó, 12 volts essa aqui é 9,6 então eu vou colocar essa daqui para 12 volts também que funciona normal e não queima não dá para usar normal, ainda fica até mais forte aqui está o multímetro, eu vou ligar aqui para você ver aqui vamos medir a tensão na bateria dela original e ver se está dando, qual a tensão que está dando aqui, vamos ver positivo e negativo nada, dando zero aqui 40, 40, 40, 40, 30 né nenhum volt não é isso aí está zerado de tudo e essas baterias aqui não é de litro, com certeza é aquelas baterias de é, de um modelo aí bem antigo mesmo vamos abrir aqui para colocar como aqui não tem, como ele perdeu o carregador eu vou colocar aqui a bateria vou colocar aqui a BMS e vou colocar o encaixe para ligar aqui ou seja, isso aqui vai ser eu vou fazer efeito essa minha aqui ó essa minha o carregador já entra aqui, olha o plug aqui, o Jack P4 já entra aqui e aqui tem um indicador de LED aqui que mostra quando está carregando eu vou ver se eu consigo deixar do mesmo jeito que está aqui com a bateria aqui dentro, o encaixezinho para quando ligar a fonte já carregar a bateria já porque essas baterias que vêm na original é muito ruim e aqui tem espaço para colocar muito mais bateria se brincar dá para colocar dois carregos de bateria que com isso você vai durar mais tempo deixa eu tentar abrir aqui com essa minha aqui que é mais rápida estou sofrendo para o gosto aqui ó pronto deixa eu ver aqui, isso aqui parece que não deu para tirar não está lá dentro agora olha aí quatro parafusinhos aqui deixa eu baixar aqui a câmera olha aí agora deixa eu baixar aqui a câmera aqui para melhor de trabalhar agora agora sim vamos lá olha aqui ó olha como está pôr de dentro olha toda estourada a bateria olha para aí deixa eu ver olha para aí eu acho que cabe bateria para jogar no mato aqui isso aqui é lixo olha aqui a bateria original que vem dentro tudo estourada olha como está olha essa daqui não é de lítio não é outro material acho que é lipo né bateria de lipo olha para aqui olha para aqui estourada olha como está dentro tudo enzinablado aqui oxidado aí tem dois quatro seis tem oito bateria tem oito bateria aqui quer dizer resto né de bateria né aqui é o resto olha aqui ó aí eu tenho que fazer com que isso aqui continue para aproveitar isso aqui ó eu acho que vou deixar esses dois essas duas baterias no lugar para aproveitar deixa eu pegar aqui eu vou essas duas baterias eu vou deixar porque é para encaixar aqui dentro senão não olha aqui ó esse contatozinho de um lado e do outro aqui que vai ter que pegar na folhadeira aí eu vou fazer o seguinte vou tirar isso aqui tirar esse aqui é lixo 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 deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui a gambiarra aqui para não dar errado aqui espera aí deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui para aí o farelo que está aqui para que como está podre para aí tudo enferrojado Deus me livre tirar aqui deixar só esse cortar aqui esse bagulho aqui eu tenho que deixar isso aqui ó essa peça aqui ó tá vendo vou lixar de um lado do outro aqui para poder aproveitar não vai fazer contato né pronto aí agora sobe um fio aqui outro aqui que vai para deixa eu ver pronto aí já encaixou certinho aqui esses dois fios aqui que vai para cá que vai para a bateria pronto vou só dar dois fios aqui e vou colocar essas baterias que estão aqui ó essas três baterias que estão aqui vai vir para cá positivo e negativo ali ó e fazer com que coloque aqui dentro ó como aqui é muito grande ainda é para botar mais outro carrego aqui ligando mais pilha em paralelo são três pilha em série dá 12 volts cada uma com 4 volts que é a tensão do carregador que eu vou usar que é 12 volts que é um carregador que eu já arrumei aqui 12 volts com amperes para carregar elas então cada uma vai ficar com 4 volts aí aqui vou colocar mais três aqui ó essa com essa essa com essa essa com essa aí a amperagem vai aumentar e com certeza vai caber aqui dentro porque aqui ó é grande ó olha aqui ó ó dá para botar dois carrego tranquilo ó ainda sobra ainda aqui aí aqui o fio o fio vem para cá deixa eu ver se dá para fechar se dá para fechar oxe tranquilo aí tá vendo aí aqui vou fazer um buraquinho ó e coloco essa pecinha aqui ó cadê deixa eu ver ó coloca um jack aqui ó P4 tá vendo aqui ó ou aqui mesmo atrás essa fonte aqui vou botar um plug P4 também ou então pego outra fonte que tem um plugzinho aí aqui eu encaixo aqui ó ó para carregar carregou tirou pronto só encaixar isso aqui na máquina ou então carrega com a máquina já no lugar mesmo assim ó tá vendo aí já carrega feita a minha já liga na tomada e já carrega direto aqui terminou tira e já aperta aqui já funciona e aqui vai ficar vai ficar pesado mas aqui você vai usar eu acho que se brincar três vezes mais do que a bateria original entende-se então agora a gente agora eu vou fazer a instalação da bateria e vou colar primeiro isso aqui vou colar logo isso aqui ó só dar dois fios aqui cadê deixa eu pegar o fio aqui tem que pegar um fio grosso tá fio fino aí vai derreter coloca esse aqui ó fio de forte fica isso aqui ó pega esse pronto E agora Pegar outro fio aqui Fio grosso Porque se botar fio fino Com a corrente alta vai derreter Tava procurando ali um fio desse aí Tá debaixo da bancada aí Vão acompanhando aí A gambiarra da bixiga aqui Se eu der um pino Se eu der outro agora Tá vendo Aí Tem que estanhar aqui a lata Porque senão não pega só Aí Pronto Aqui já é o suficiente Aqui já é o suficiente Já Aí agora é só colocar aqui Pronto Agora colocar alguma coisa aqui pra prender Tá um pinguinho de cola aqui do lado do outro Aqui só pra prender aqui Pra prender aqui o A peça aqui Só um pinguinho de cola de nada Só pra dizer que não fez nada Só pra dizer que não botou nada Aqui Aqui E aqui E aqui Pronto Acabou Nos quatro cantos aqui Só pra não Pra não botar papel Porque se for botar papel aí Essas coisas que pode ser que aqueça E que pegue fogo aí É bom botar um pouquinho de pinguinho de cola Não tá bom demais Porque antes As duas baterias ficavam aqui Só que as baterias tá tudo Estouradas Não vou arriscar botar aqui não Vai que queima tudo aí É melhor deixar Até por causa do peso Vai ficar mais pesado ainda Então enquanto seca aqui Já tá com os dois fios aqui Tá com os dois fios aqui Aí eu vou agora Fazer a ligação das baterias Aqui A gente tem aqui três baterias Eita Quase que pega fogo em tudo aqui Tu viu Costou no outro Aqui tem três baterias ligadas em série Que dá 12 volts O que é que eu vou fazer agora Eu vou É Vou fazer o seguinte Vou fazer Mais três ligações dessas daí Igual Deixa eu ver aqui Qual dessas aqui tá dando 12 volts Aliás Essa aqui tá dando 4 volts Isso aqui Essa daqui Tá dando Essa aqui tá descarregada E essa tá dando Deixa eu ver 4.1 Também tá boa Deixa eu ver Essa azulzinha aqui 4 volts Pronto Essas três aqui Vai ser essas três Essas três tá dando 12 E essas três aqui Tá dando 12 também Então Vou fazer essa mesma ligação aqui Em série Que é positivo de uma No negativo da outra Positivo de uma No negativo da outra Vai dar 12 volts Volto já Pronto Eu já liguei aqui Três baterias em série Liguei mais três baterias em série Essas então Essas aqui estão em série Essas também estão em série E depois da ligação em série Ficou série E paralelo Que é pegar o positivo Com positivo Aqui ó E os negativos Com negativo Com isso a tensão Continua 12 volts Porém com a corrente Somou a corrente agora Tá vendo Aí agora eu vou colocar O A proteção E vou colocar no lugar Que é isso aqui Tá vendo Vou logo separar aqui Vou fazer uma por uma Porque aí já não dá problema Que é essa parte aqui Ó Tá vendo Porque aí já fica bem organizado Né Vou pegar aqui o soprador Ó Ó Tá vendo Ficou bem organizado Né Agora eu vou fazendo o outro Porque aí Coloco um em cima do outro E fica melhor Né Só tô substituindo a bateria Por uma melhor E aumentando A duração dele Aí Tá vendo Ó Pronto Aí aqui ó Eu só vou saber Só vou descobrir Qual dos dois é o positivo e o negativo Porque já Embaralhou tudo Né Aí eu ligo o multímetro aqui Ó Deixa eu ligar aqui o multímetro Pronto Saber qual desses dois aí É o O positivo agora Deixa eu ver se É esse aqui Aí Esse aqui não é O positivo é o vermelho 11.5 Tá faltando dar 12 volts Mas tá bom Então aqui o positivo é o vermelho Agora vamos ver essa outra aqui Essa daqui Vamos ver se é o laranja ou o azul Que é o positivo Vamos ver Essa aqui já deu 12.3 Então essa aqui já tá Carregada toda Vermelho Vermelho O laranja é o positivo Então o laranja vai ficar com o vermelho aqui Ó Esses dois aqui Vai ficar assim Esse aqui vai ser o carrego Vai ficar Vai ficar bom viu Aí aqui ó Junto esse com esse E junto esse com esse aqui ó Pronto Aí vai ficar assim ó Ficar dois carregos de 12 volts Em paralelo e em série Aí aqui Essa abatia vai ficar assim ó Aí Veja que aqui né Ficou espaço pra colocar essa peça aqui ó Ó Vai dar pra entrar aqui certinho Fica sobrando Aí no caso esses dois fios aqui Vai ser ligado aqui pra carregar E esses dois fios aqui Do contato da peça da furadeira Vai vir pra cá Também Em paralelo também E aí quando colocar Já fica no lugar Vou pegar agora a outra furadeira Colocar a broca E já vou furar isso aqui Pra aproveitar logo Deixa eu pegar aqui a furadeira Que é essa aqui ó Essa peça aqui já fura certinho Ó É a quantidade certa já pra entrar aqui ó Quer dizer Errei Essa broca aqui ó Essa daqui ó Eu furo com essa Pra poder furar com essa Porque a broca tá cega Não é isso? Aí eu já aproveito E já furo com essa aqui ó Furo aqui ó Ó Ó Aqui é uma furadeira Fazendo serviço de outra É uma ajudando a outra Pronto É aqui ó Tiro Coloca essa aqui ó Porque essa aqui Já vai arrombar Pra entrar pra essa Certinha aqui Ó Ó Ó Ó Aí agora Vamos pegar isso aqui Vamos Vê se entra agora Olha Na medida Olha Olha aqui tem uma porquinha Olha Bota a porquinha aqui Pra não sair Tá vendo? Que o cara queria ligar isso aqui Na fonte Pra ligar Pra ficar Toda vez que ele ia usar Ele tava usando Na fonte Parecia um doido Botava a fonte no meio da rua Ligava a extensão Pra ir pro meio da rua ligar E agora não Agora ele fica com a hora normal né Usando na Como deve ser né Aí aqui ó Tem Essa peça Vem com três Três Pitoquinhos aqui Vem com três pitoquinhos Vou dar um zoom aqui ó Vem com esse pitoco Esse aqui E o do meio O do meio você elimina Vai ligar só esse com esse Geralmente pro padrão O positivo é esse aqui ó E o negativo é esse Que esse do meio aqui Esse do meio É esse aqui ó Que é o positivo E esse negativo Mas se você inverter Não muda nada A única coisa que pode acontecer É o motor girar Ao contrário Mas como a máquina tem Tem esse botão né Pra inverter Então não Não vai acontecer nada Não dá diferença nenhuma A única coisa que pode acontecer É inverter O motor Só isso Então aqui agora Eu vou estanhar agora Vou pegar aqui a solda Eu vou estanhar E colocar isso aí E tá pronta a máquina Já já o bicho pega Onde que vai ligar agora A gente vai ligar aqui Aqui ó Positivo Negativo Aí aqui Vamos procurar qual Deixa eu ver O positivo daqui É esse aqui ó Esse Então é esse aqui Dá um corte aqui Esse aqui é o positivo Que no caso É o vermelho Entendeu? E esse aqui É esse É da fita Pronto, isso aqui é o positivo E esse aqui é o negativo Pronto Agora é só estanhar E colocar no plugue ali, tá tudo certo, já tá pronto Ó Tá vendo? Se eu ligar em paralelo aqui com a bateria Contato lá de cima e pronto Tá tudo certo Corta o excesso Aí aqui, ó Deixa eu aumentar aqui, ó A telescópica Aqui, ó Pronto Esse aqui, deixa eu ver Esse é o negativo, vai entrar aqui Tá ligado já aqui E esse é o positivo Olha pra aí Ficou chique Ficou igualzinho a minha Ficou igualzinho a minha Tá vendo? Tá vendo? Ó Aí agora eu vou botar só pra testar Se ficou na medida Eu vou ter que dar um jeito de travar isso aqui Com alguma borracha Alguma coisa Com cola quente Pra poder Aí ficou certinho, ó Ficou certinho, ó Foi feito pra aqui Tá vendo? Aí aqui é o carregador Vai entrar aqui e o carregador A fonte Pra carregar Entendesse? Pronto, aí, ó Fechou direitinho Lembre de ter os parafusos ainda Porque eu vou testar, né? Agora vamos Vamos pro que interessa, né? Vamos pro que interessa Bota pra lá isso aí Deixa eu guardar Essa aqui Tá uma bagunça danada aqui Agora sim Ó aqui, ó Isso é só pra fazer o teste Mas primeiro Deixa eu ver aqui Se realmente Esse aqui Tá sendo positivo E esse negativo Só pra Ficar certinho Vai ficar um padrão Pra não ligar errado Vamos ver Esse aqui tem que ser o positivo Vamos ver Aí, ó 11.9 Tá vendo? Ela é original Ela manda botar 9.6 Eu tô botando 12.2 Quer dizer Tô botando mais Do que ela precisa Entendeu? Aí Eita Ficou na medida Menino Deixa eu dar um Deixa eu dar uma Pra que não ficou nova Zerada Ó Ó Ó Na medida Ó Aí tem isso daqui Isso aqui Se não me engano É o torque dela Torque Torque é isso aqui Ó Ó Ó Aí você bota O número 2 Aí vai pesando Ó Que é pra ela fazer isso Ó Pra dar martelada Que essa bicha também É parafusadeira De palito também É parafusadeira Fusadeira normal E de palito também Ó Ó Aqui já demora Ó E quem disse que eu paro Já ficou pesada Aí vem aqui Ó Quatro Ó Agora o rinho é que ela não tem LED Essa minha A outra minha tem um LEDzinho E ela tem uma rotação maior É pequenininha Ela tem um LED Ó Ó Que é pra Cralear o alvo E ela tem uma velocidade muito maior Mas essa daqui Ela é pequenininha Mas porém o torque que ela tem É maior Porque ela é pra parede Ela faz os dois Entendeu Então aqui tá no quatro Ó Tá no cinco Aí quem disse que eu seguro Aí chega Queima a mão Ó pra aqui Isso é botar aqui ó Aí diga que lascou mesmo Eita bicha Chega Agora eu vou Parafusar ela Prender isso daqui E já já eu volto já Com ela fechada Ficou na medida Viu Volto já Pronto Aí agora é só colocar aqui Já parafusei Já colei com cola quente A bateria Só botei só um pinguinho De cola quente aqui Só pra Pra evitar Tá fixo Ó Tá vendo Aí agora eu vou Estouro a base Assim Se tiver cuidado A bichinha A bichinha arranca Aí agora Eu quero saber Isso aí significa Isso aí significa Quanto mais corrente Quanto mais corrente Quanto mais corrente melhor Carrega um pouco rápido Aí para saber Se está tudo ok O negativo O negativo é sempre O negativo é sempre Esse aqui na extremidade E o positivo no meio Tem que mostrar ali Doze voltas Deu Doze ponto um Tá vendo Doze ponto dois Aliás Pronto Então aqui Você já pode pegar Colocar aqui Ó Pronto Ficou igualzinho Ficou igualzinho Como a minha Agora ficou original Como fosse a minha Que a original Dessa bicha aqui É uma base Que tem Que fica Assim ó Fica uma peça Quadrada Que você coloca Essa peça Tira daqui Para botar embaixo E aqui não Aqui você só vai pegar Pronto Olha aqui Olha como é que ela é A peça original É essa daqui ó Uma basezinha Que você tira Essa peça aqui E encaixa aqui Aí tem um ledzinho Vermelho e verde Para poder saber Se carregou ou não Mas a dica que eu vou dar Para você saber Quando sua bateria Estiver carregada Ou não É aqui ó Você vai botar Para carregar Com certeza Quando a bateria Estiver descarregada Que você botar Para carregar Essa fonte Vai aquecer Na hora que a fonte Estiver fria É porque já carregou Porque quando o consumo Está alto A fonte começa a consumir E começa a carregar Quando a fonte carrega O consumo já está Aliviado Ou seja Ela fica em flutuação Aí a fonte esfria É na hora que você sabe Que a fonte Que a bateria está carregada Só isso mesmo Mais nada E aqui ó É o teste de fogo O teste de fogo Agora vai ser aqui ó O teste de fogo Agora é aqui ó Deixa eu ver aqui agora Aqui ó Olha 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 para aqui Olha aqui Cadê a broca Olha para aqui Olha a grossura da madeira Olha para aqui Olha a grossura da madeira Olha Olha aqui ó Ao vivo aqui ó Olha Está aprovado Gostou Compartilha Dá um joinha Escreve no canal E até o próximo vídeo Que aqui também a gente Adapta as coisas também Viu Fui E aí E aí E aí